Música Fala ai pessoal, beleza aqui é o chefe, estamos aqui de volta em Dark Souls 3 Agora hoje com mais uma grande dica ai, tá galera, vou estar ensinando a vocês aqui como usar as peras do dragão Tá galera, eu não estava vendo aqui que eu não estou podendo usar ainda, mas eu vou estar ensinando a vocês aqui como usar Deixa eu usar um braseiro aqui rapaz Fica bolado aqui Você vai nascer aqui galera, na segunda fogueira do pico do arco dragão Após você matar aqui o chefe ali galera, matou o chefe ali Você vai pegar aqui Vai nascer aqui na segunda fogueira, que é bem perto do boss ali Tá galera Desceu aqui, vai fazer esse caminho que eu estou fazendo aqui agora Aqui vai estar lotado de inimigos, tá galera, muito perigoso aqui vai estar muito, muito, muito perigoso Aqui tem que ter bastante calma galera, depois você passar esses inimigos Você vai subir aqui em cima, subir lá no topo, subir, 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 subir Chegou aqui no topo galera, você vai pegar aqui, fazer esse gesto Ficar nessa posição aqui alguns minutos também, após você ficar aqui alguns minutos Você vai estar ganhando essa pedra aqui ó, pedra do tosso do dragão cintilante Tá galera, ah pra você fazer isso Fazer isso aqui, ganhar essa pedra É, ter matado o dragão Que aqui, que lá no comecinho você mata ele E ter matado ali o boss galera Você vai estar voltando lá no santuário Que a gente vai estar fazendo isso agora Tá A gente vai fazer isso aqui agora, vai voltar lá no santuário E conversar com o ferreiro galera Tá O porquê do conversar com o ferreiro, vocês vão Vocês vão ver Eu já ganhei o item, mas eu vou mostrar o item que ele vai dar Após você chegar lá, é só chegar perto nele, vai conversar com você Tá Então relembrando aqui, no pico do ar de dragão aqui É a terceira fogueira aqui galera, ó A terceira fogueira, tá No pico do ar de dragão também Vamos lá no santuário Chegando aqui no santuário galera Você vai lá diretamente no ferreiro Tá Vai chegar ali, vai Falar algumas coisas com você Tá E ele vai te dar esse item aqui galera Ó, mensagem de O arco old Guarda Guardada pelo ferreiro Tá galera Aí, pegou esse aqui Tá galera Você pegou esse item, você vai voltar aqui Vai pegar aqui Eu já vou me equipar Eu vou estar enfrentando ele pela primeira vez também galera Deixa eu trocar a arma aqui Vou estar enfrentando ele pela primeira vez também Tá Aqui Você vai descansar aqui na fogueira E Vamos aqui galera Deixa eu lembrar aqui Aqui ó Você vai nascer aqui Vai no quarto mapa Na última fogueira Vigilante do abismo Tá galera Indo aqui ó Teletransportando pra lá Aí galera Estamos aqui no No Na fogueira do vigilante do abismo Tá Tá ali Tá o camarada Ele vai tacar a última Pedra Tá galera A gente vai ter que Destruir ele Seguinte Se você morrer pra ele Galera Ele vai tomar todas as suas pedras Tá Mas não se preocupe Você pode vir aqui Tentar novamente Ele vai tá aqui Tá Você matando ele ali Você pega as suas pedras Todas para trás Ele vão As pedras são Quatro pedras Tá galera E ele vai tá Com a última Deixa eu já Buffar aqui novamente A nossa arma Ele é um pouco Apelão Tá galera Vamos ver se a gente Vai passar aqui De primeira Ah Isso aí é inesperado Ah Parar de fugir Do meu destino Ele quer Se tornar um dragão Galera Vamos Meio com calma Aqui O cara é muito Ele é muito Bom O dano dele Aqui é frenético Aqui Boa Calma O cara é meio Cabuloso Calma Que maluco Eita Tá bugado Boa Conseguindo pegar uma sequência Nele ali Ele ficou nervoso Ficou nervosinho Eita Deixa eu voltar aqui Minha vida Eita Eita Maluco Calma Camarada Ele pelo jeito Como vocês estão vendo Ele é Tenho Assim galera Boa Vamos ver se eu acho Que a gente vai conseguir Vai conseguir Matar ele logo De primeira Eita Lasqueira Tem uma sequência O negócio é pegar Ele galera Num Num momento Vacilo dele Ia dar uns Vacilinho Aqui Agora Nessas horas Assim Olha Moleque Pensei que era só eu Que voltava O cara também Volta O sanguinho Maluco Nossa Moleque Que louco Cara Insano Eita Que sequência Que sequência Malouco Ele não Deixa eu Usar o Frasco Olha Isso Moleque Louco Nossa Louco Tá louco Tio Bom Homem é Frenético Calma Caramba O cara É Tenso Negócio É ficar esquivando Ele aqui Sugou Muito Da minha vida Ele aqui Muito Muito Recomendo Vim aqui Com escudo Bom Tá Escudo Meu Que Eita Leque Opa Calma Com calma Galera Tá Com a metade Da vida De Andelo Aqui Nós Chegamos Aqui Até Agora Boa Escudiu Bom Calma Ele vai Dar os Suos momentos Negócio É esperar O momento De vacilo Dele Galera Eita Ah moleque Mas assim Não vai dar Não Velho Moleque Ó Deteste-me Quando quiser Mas eu sou Dragão De verdade Caramba Moleque Ele nos Matou Galera Que Cara Foda Velho Cara Muito Foda Galera Mas é Assim É Matar Ele Mas a gente Vai matar Ele Vai ser Dois Toques Aqui Quer ver Olha lá Pedra Toço Do Sentimento Agora Pertence Ao Campeão Viu Lá Galera Toda Vez Ele vai Pegar Uma Das Pedras Tá Vendo Vou Matar Ele Aqui Galera Já Estou Estou Quer Ver Então Galera Eu Voltei Aqui Eu Estou Quai Matar Nele Aqui Eu Morri Já Duas Vezes Para Ele Pensa No Cara Chato Xarope Velho Ele Voltou Sangue Sete Vezes Sete Vezes Galera Tamo Aqui Malouco Tamo Essa Aí E E Chupa Chupa Moleque Você É Um Dragão Mais Dragão Do Que Eu Lógico Que Nós Somos Lógico Né Velho Lógico Que Eu Sou Mais Dragão Que Tu Né Velho Tá Aí Pegamos Pegamos Vamos Pegar Aqui Agora Equipar Cadê Ela Cadê Ela Tá Aqui Ó Tá Aqui Deixa Deixa Tirar Essas Aqui Vou Mostrar Para Vocês Deixa Eu Tirar Deixa Eu Pegar E Colocar Outra Aqui Não Pera Deixa Eu Colocar Essa Aqui Né Colocar Na Sequência Aqui Bonitinho Tá Aí Depois Você Colocou Vamos 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 Nessa Primeiro Usou Aqui Galera Ó Ó A Cabecinha Hã 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 Tamo Aí Toda Armadura De Dragão Galera Ó Lembrando Galera Que Você Tem Que Ter É Removido Toda Sua Armadura Para Estar Usando Tá Galera Essas Aqui Estou Te Mostrando Aqui Essas Duas Aqui São As Armaduras Tá Tá Agora Essas Outras Aqui Galera É Aqui Hã Moleque Louco Rapaz Ó Vem não Hein Moleque Hã Vem Essa Outra Pedra Aqui Faz Isso Aqui E Essa Outra Isso Aqui Galera Ó Viu Mostrar Novamente Aqui Para Vocês Deixa Eu Colocar Ela Aqui Ó Ó É Então Aqui Galera Lembrando Que Essas Aqui São Os Poderes Tá E Essas Aqui São As Armaduras Tá Galera Lembrando Pra Você Tá Usando Essa Armadura Aqui Galera Você Precisa Remover Todo O Seu Item Tá Galera Não é Lembrado Aqui Vamos Não é Lembrado Aqui O Certo De Quanto Ela Aumenta Tá Galera Hã Não Dá Então É Isso Galera Galera Vamos 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 Testar Dois Camaradinhas Aqui Ó Dois Camaradinhas Que estão Aqui Sentados Vamos Testar Ó Ó Ó Ó Olha Isso Moleque Hã Tio Hã Coisa De Louco Moleque Quer Testar Outro Aqui Vamos Testar Outro Aqui Vem Aqui Vem Aqui Vem Aqui Cadê 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 Um camaradinha Que bacana Pra gente Testar Aqui Aqui Tá Um camaradinha Sentado De boa Ele não Sabe Nem o que vai Acontecer Com ele Hã Que louco Tio Então é Isso Galera A gente Vai Ficando Por aqui Não esqueça De deixar Seu super Like Se gostaram Da super Dica Galera Muito Obrigado A todos Que estão Acompanhando A série Não esqueça De deixar Seu like Seu comentário Tá galera Então é Isso Falou A todos Fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.